Música Lampião, o rei do cangaço, terminou a sua trajetória de herói ou bandido na madrugada de 28 de julho de 1938 na Grota do Angírico mas deixou histórias dos seus feitos, ora boas, ora ruins e essa história, verídica, relatada em diversos livros de história do maior cangaceiro é um pouco inusitada seria até engraçada se não fosse trágico o seu desfecho em suas andanças pelo sertão nordestino Lampião e seu bando avistam uma pequena fazenda no agreste cearense cansados e com fome e sede, Lampião ordena que a cambada desce dos animais mas que não adentem a porteira Lampião poderia ser bruto mas era educado chegou à porta do casebre e disse Bom dia, senhora eu sou Lampião e eu e meus cabras estamos com fome e sede a senhora poderia fazer um almoço para nós já que por aqui tem muitas farturas galinhas, porcos, frutas e verduras frescas eu pagarei pelos gastos o que me diz? a mulher, com seu olhar assustado, diz claro, senhor Lampião, entrem todos, a casa é sua vou buscar redes para o seu povo descansar e farei um almoço para todos entrem, por favor então a comida foi servida Lampião e seu bando comeram quietos mas de repente um cangaceiro novato e sem experiência de vida cuspiu a comida e disse aos berros essa comida está horrível está em soça, sem sal de tudo está uma porcaria Lampião, vendo aquele desaforo do seu comandado disse à dona de casa senhora, por favor me entregue uma vasilha grande cheia de sal a mulher pediu perdão a Lampião por ter esquecido de colocar o sal na comida e não era para menos a mulher estava nervosa e com muito medo por ter o temido Lampião e seu bando em sua humilde residência Lampião pegou a vasilha de sal e disse à mulher não tem problema esquecer é normal e então se virou para o cangaceiro abusado e disse traga o seu prato e Lampião encheu o prato do homem de sal e disse agora você vai gostar do tempero coma tudo, tudinho, cabra eu lhe sangro aqui mesmo e agora? não teve jeito o infeliz do cangaceiro teve que comer todo o sal passou mal e bebeu água até morrer é como diz o ditado boca fechada não entra mosquito ou neste caso sal masladinho ou no